Começa agora a Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Entrevistas, reflexões e entretenimentos. Prosa Criativa, apresenta Arlete Aquino Dalpino e sua equipe. Boa noite, eu espero que você esteja vivendo um momento muito especial da sua vida, porque hoje, hoje será um momento mais do que especial na sua vida, que você vai conhecer pessoas incríveis que vocês já estão vendo aqui ao meu lado. Nós estamos comemorando o Natal no Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa de forma extremamente diferente. Por quê? Porque nós vamos inovar com você. Nós vamos mostrar para vocês como as crianças pensam, como isso pode ser importante nesse Natal, para que a gente tenha um olhar mais fresco, mais ingênuo na nossa vida. Que tal? Eu vou começar a apresentar para vocês a bancada mais que especial dessa noite. Renato, da direita para a esquerda. Então, começando aqui da direita. Só está faltando a imagem. Quem é você, primeira menininha? Eu sou a Beatriz. É, Beatriz. Onde você mora? Eu moro em um apartamento. E eu moro só com a minha família. Só com a sua família. Sua família tem cachorros também? Tenho. Um. Dois. Dois cachorros. Você sabe que você pode conhecer o Papai Noel hoje? Posso? Acho que sim. E você pode fazer perguntas para ele? O que você acha disso? E quantos anos você tem? Você é mãe velha? Não, eu só tenho oito. Ah, oito. Quantos anos você acha que eu tenho? Não sei. Chuta. Eu deixo você chutar. 50? Ah, que bom. É mais. Vou ver quem acerta. Agora, quer falar, Manu? Não? Ao meu lado, aqui está a Manuela, lindíssima, sentada perto da Beatriz, que está ali com o gorrinho. Ali, tio Renato. É do lado, olha lá. Está sentadinha junto com a Beatriz. Ali, né? Obrigada, viu? Para você estar aqui. Quantos anos você tem? Você tem assim ou assim? Gente, ela tem cinco anos. Ela é velha ou ela é nova? Nova. Nova. Quantos anos que a Tia Ailete tem? Assim? 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 Você já está dando risada porque você já está me chamando de velha, né? Já sei. Você disse que eu tenho 80. Não foi? E você quer... Não, eu acho que ela está falando que eu tenho 80. Você falou que eu tenho 80? Não? Ai, meu Deus. Passa o microfone para ela. Vê se ela vai falar a idade. Quanto que a Tia Ailete tem? A boca dela fechou. O sapo comeu a língua dela. Ela é linda, não é? É o gato? É o gato. É o gato. Daqui a pouco ela fala. E aqui, nesse canto, tio Renato, está essa pessoa com o cabelinho mais lindo que eu já vi. Ele é... Quem vai a você? Nicolas. Nicolas! Quantos anos você tem, Nicolas? Cinco também, igual a Manu? A Malu? A Manu? É isso? É? Onde você mora? Onde você mora? Eu moro no meu apartamento aqui, lá em Jacareí, lá. Lá em Jacareí? Que é perto de São José. Ah, e você veio aqui para São José na rádio perto? Você veio de bonde? Você veio de cavalo? Você veio de bicicleta? Do que você veio? De carro. Ah, de carro. Charlotte, como assim você veio de bonde? Não foi de bonde que você veio? É, de carro. De carro? E quem dirige o seu carro? Você mesmo? Não, é o meu pai e a minha mãe. Por que você não dirige o carro? Não é, porque eu sento na minha cadeirinha lá do meu carro, lá atrás. Atrás. Ah, atrás? Por que que não é na frente? Porque a cadeira lá da frente é um pouco grande. Ah, e você é grande ou você é pequeno? Sou assim, ó. Cinco anos. Assim? Deixa eu ver se o tamanho está certo. Deixa eu ver. Faz com a mão. Faz. Ah, tá. Vocês entenderam o tamanho dele, gente? Entendeu? Então tá certo. Sim. Ao lado do Nicolas está a Maria... Sim. Vai lá no microfone. Quem é você? Seu nome? Maria Luísa. Mais conhecida como Malu. Você já sei. Você mora na roça. Não? Já sei. Você mora junto com a galinha, com o porco, com o pato? É isso? Não. Não? Onde que você mora? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o Nicolas falou. Como assim ela mora com o pato, com a galinha? Eu não moro. Como assim? Como assim? Com quem você mora, então? Com a minha mãe. Ah, com a sua mãe. E você veio pra cá... Você mora em que cidade? Em Jacareí. Tá. E você está na escola? Tô. A sua escola é grande ou pequena? Grande ou pequena? As duas coisas? Sim. E o que você vem fazer? A minha escola é bem grande, mas é um pouco média. Sabe quanto é o nome da minha escola? Não. Inec. Ah, tá. Ela é média, meio grande, meio alta, meio baixa. É isso ou não? É grande, Beatriz. É grande. É grande, Beatriz. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tem o céu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto